André Coutinho, que ama carnaval, ama festa, ama viajar, está aqui conosco no Band News São Paulo, primeira edição, para trazer detalhes do turismo. Oi, Coutinho! Bom dia, Débora, Sandro, vou no bloco Unidos do Plantão, né, nesse bloco que a gente vai estar daqui a pouquinho, aliás, daqui a 35 minutos estaremos juntos aí na redação da Band News FM. Por enquanto, eu estou aqui acompanhando as novidades do turismo, e essa história de vai, não vai, não é nome de bloco, vai ter bloco de rua, não vai ter bloco de rua, é oficial, é extraoficial, vai ser de graça, vai ser pago, acabou espantando aquela massa de turistas aqui para a capital paulista, a gente sabe que no último carnaval real que teve, que foi organizado, cerca de 15 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas curtiram o carnaval na capital paulista, ocupação ali que ficava entre 60 e passava de 80% nos lugares próximos aos blocos, ao circuito dos blocos, né, e hospedagens um pouco mais econômicas. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo divulgou hoje pela manhã a ocupação na capital paulista, no interior e também no litoral. Na capital, de entre 60% e mais de 80%, agora está em cerca apenas de 40%, por tudo isso que nós já falamos, né, essa história de vai ter bloquinho, não vai ter bloquinho, é oficial, não é oficial, mas a boa notícia, pelo menos para a indústria do turismo, é que no interior e no litoral, a ocupação hoteleira já passa de 80%, e segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis, pode chegar muito próxima de 100% com aqueles que resolveram viajar de última hora, de última hora, perdão. Onde está a grande massa do turismo no estado de São Paulo? Principalmente nos grandes resorts e naqueles lugares que tem águas termais, parques aquáticos, Cesário Lange, mais próximo da capital, também na cidade de Lins, no interior, e claro, na cidade de Olímpia. Atibaia também aparece com uma ocupação muito grande, Olímpia, que é considerada uma das regiões com o maior número de pessoas que vão visitar parques aquáticos, tem dois dos maiores parques aquáticos do mundo, com ocupação muito próxima de 100%, então é um carnaval, um tiradentes, um pouco mais família, com as pessoas procurando grandes resorts, em especial pelo interior de São Paulo, e no litoral também uma ocupação muito grande, em especial no litoral sul, Santos e Guarujá, e no litoral norte, ali nas praias de São Sebastião. Coutinho, a partir de hoje, pro ouvinte do Band News São Paulo, toda sexta-feira, tá estreando hoje com a gente no carnaval, mas toda sexta-feira nesse horário vai estar por aqui pra falar notícias do turismo aqui em São Paulo, ou que envolvem em São Paulo, e também dicas pra quem quer viajar, e principalmente dicas envolvendo São Paulo, pra gente conhecer mais São Paulo, outros destinos perto, mas lembrando, né, Coutinho, não é dica pra pegar o carro e amanhã a ideia é se planejar mesmo, o ouvinte ouve aqui, pode ir daqui uma, duas semanas, se quiser pegar o carro amanhã também, não tem problema nenhum, né, Coutinho? Isso que eu ia falar, exatamente, se quiser pegar o carro, nenhum, nesse caso, amanhã é um sábado de meio de feriado, de repente pega uma oferta de última hora, vai encontrar um bom preço, o problema vai ser a volta, né, voltar segunda-feira, vai ser o grande pico, a Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, divulgou que 4 milhões e meio de pessoas vão pegar estradas, ou estão pegando estradas, ou pegaram no passado, neste feriado, e o pico vai ser a segunda-feira, vai todo mundo voltar entre o domingo à noite e a segunda-feira de manhã, então prestem muita atenção. Uma dica com relação a esses resorts e esses destinos que eu falei de águas termais e parques aquáticos, né, você percebeu, hoje, feriado, próximo de 100% de ocupação, preço lá em cima, então se você quiser visitar um desses destinos, escolha, se possível, converse com o seu patrão, tenta pegar umas férias para sair da alta temporada, de repente até visitar de terça a sexta, você vai pegar boas promoções. Muito bem, André Coutinho, compartilhou o Band News FM, Coutinho que já já estará por aqui na Band News FM. Para fazer o bate e volta aqui para a redação. É isso aí, valeu Coutinho, até mais. Valeu, até já.